Olá, pessoal! Então, esse vídeo hoje vai ser sobre uma espécie de proteção, falar um pouco sobre a fé, sobre uma coisa melhor do que a gente está ouvindo todo dia, toda hora. Não costumo expressar a minha fé, nem nada, mas eu tenho uma fé muito maior do que uma religião. Mas eu fui catequista muitos anos atrás e é sobre umas frases da Bíblia que remetem muito para esse momento e para nós, no nosso dia a dia, sabe? Quando acontece alguma coisa que a gente não está conseguindo resolver, também ajudaria bastante. Mas assim, você vai assistir, então eu já peço logo de cara, dê teu joinha, compartilha, ajuda a esse canal a crescer, certo? Se inscreve no canal e vamos fazer esse canal bombar. Bem, sobre isso e sobre uma bolha de proteção que a gente pode criar em redor da gente para se proteger. Então, começando, eu queria perguntar para você que está assistindo, como é a tua fé? Até que ponto tu acredita em algo diferente, em algo superior, que possa te dar esperança, te esperançar, sabe? No meio de tanta coisa negativa que está acontecendo, e não é, não estou falando de pandemia só, estou falando de muita coisa negativa que está acontecendo. Muita energia ruim no planeta todo, no nosso Brasil, estados. Então, isso, até que ponto vai a tua fé contigo mesmo, sabe? Em que tu acredita? O que que tu quer pra ti? O que que tu gostaria que acontecesse contigo? Qual a tua esperança de esperançar, que é coisas boas? A esperança é de, ah, eu quero, eu acredito, não sei o que, não sei o que. Mas esperançar é ter certeza, é acreditar de fato, sabe? E é fazer essa esperança seguir à frente para outras pessoas, para que elas também consigam ter essa visão diferenciada. Então, eu quero ver contigo, como é que é a tua fé? Para um pouquinho, pensa, como é que é a tua, o que que tu acredita? Num eu superior, num estado maior, num Deus, num universo, no seu cosmos inteiro, com todos os elementos da natureza, com todos os anjos e arcanjos, acredita em santo. Em que que tu acredita? Aonde tu vai com a tua oração, quando tu quer te salvar, ou quando tu tá com medo e quer uma solução, alguma coisa? Como é que tu faz? Aí, muitas vezes a gente faz essas orações do jeito da gente, pode ser um pensamento, é uma oração já. Uma coisa boa que a gente deseja pra alguém ou pra gente mesmo, já é uma oração. Mas assim, como é que tu vai de cara e conversa com o universo, escuta o universo? Tá, eu tô aqui, sabe? Eu tô aqui, eu tô, confio em ti, confio no que tu pode fazer por mim, eu tô aqui de fato, sabe? Eu preciso da tua ajuda agora, pra mim ou pra quem quer que seja. Eu confio que isso possa ser realizado. Eu confio que isso possa acontecer de fato, pra o meu benefício ou pro benefício de alguém. Então, o que eu tô sentindo? Como eu faço isso? Muitas vezes a gente faz isso, mas a gente não tem aquela certeza de que vai acontecer. Às vezes a gente até faz por outra pessoa, mas a gente faz, tipo assim, a gente quer que aquilo aconteça com ela, mas o livre-arbítrio dela não vai deixar aquilo acontecer, entendeu? A vontade dela é outra. Mas pra mim mesma, eu posso dizer e dizer claramente essa frase, que eu não sei se eu vou dizer certa, mas ela está na Bíblia, Jesus disse, tudo o que pedir diz ao Pai em meu nome, ele vou-lo dará. E eu me lembro dessa frase, volta e meia na minha vida, não sempre, porque eu trabalho muito com essa parte cósmica do universo, eu convoco muito os mestres ascensionados, os seres de luz, anjos e arcanjos, eu convoco as luzes, os raios de luz, raio dourado, raio violeta, raio branco, raio verde, raio rosa, todos esses raios, eu invoco os raios de luz, porque eles vêm, eles estão aí pra nós. E eu faço essas invocações pra ajudar, pra elevar, pra trazer luz, essas coisas todas. Mas quando eu quero uma coisa específica na minha vida, quando eu lembro, que nem agora, que nós estamos no meio de um problema muito sério e muito grave, e muitas coisas ruins acontecendo, tem que ter uma esperança, tem que ter um esperançar. E aí é nessa hora, quando eu vejo que parece que não tem mais solução, eu vou diante de uma imagem de Jesus Cristo que eu tenho aqui em casa, ou então eu sento quietinho no meu canto, faço meus reikis e depois eu converso com Deus, eu converso com o universo, eu converso com Jesus Cristo e digo, Tu disseste aos apóstolos, Deus, tudo que pedir diz em meu nome a Deus, a meu Pai, Ele vou lhe dará. Então eu tô aqui agora, pedindo em meu nome e em nome de todo mundo que está doente nesse momento, em nome de todo mundo que não pode trabalhar, em nome de todas as pessoas que estão realmente necessitando de algum milagre, necessitando de vida, de libertação, de abertura de caminhos, de luz, de tudo que for. Eu tô aqui agora, fazendo esse pedido por mim e por todas essas pessoas. proteção para todos os meus familiares, proteção para os meus amigos, meus clientes, minhas pessoas que eu conheço, proteção para aqueles desconhecidos que querem proteção, cura para aqueles que querem a cura. Tu dissestes isso. E aí com a tua mão, com a tua luz, tu vai dizer a tua fé te salvou. Vá em paz, você está curado. Vá em paz, você está livre. Vá em paz, você pode conseguir tudo que você quiser. Você vai ter clientes. Você vai superar a crise. A crise financeira. Você vai chegar lá. Você tem a proteção da bolha azul, da bolha transparente, da bolha rosa, da bolha branca, da bolha dourada, da bolha violeta, de todas as cores. Você tem a proteção. Você vai estar livre de qualquer doença, infecto, contagiosa. Por quê? Porque você confiou em mim. Confiou no Altíssimo. Confiou no Universo. confiou nos meus ajudantes, meus seres de luz. Confiou nos quatro elementos da natureza. Confiou na luz divina. Confiou no poder divino. Confiou, confiou, confiou. E esperançou. Porque além de confiar, você transmitiu esta esperança a outra pessoa. É isso, gente. A gente precisa lembrar, lembrar pra Ele, o Superior, que Ele nos prometeu isso. Então, vamos confiá-lo. Vamos confiar nossa vida a Ele e fazer com que Ele cumpra a promessa de nos proteger, de nos libertar, de dar o caminho, de nos dar a liberdade de poder ser prósperos. É isso que a gente quer. Então, tudo isso que eu falei, senta quietinho, imagina, faça essa conversa com Deus, com o Universo, com os mestres, como você quiser, do seu jeito. E crie essa proteção ao redor de você. Mais uma coisa, não relaxe. não vá sair, agora eu estou totalmente protegido, vou entregar a minha vida e vou fazer que nem um senhorzinho lá que também está na Bíblia, que ele ficou no meio do mar, com uma canoa e veio gente salvar e ele dizia, não, Deus vai vir me salvar. Não, Deus vai vir me salvar. E Deus mandando sempre mais uma pessoa pra lá salvar ele e ele acreditando que ele ia ver Deus. então não é assim, gente. Eu tenho que acreditar, eu tenho que esperançar que eu posso ter proteção, que eu posso seguir à frente, que eu posso chegar lá, que eu posso ter tudo como os outros têm. Tudo de bom, tudo de melhor, tudo de feliz, tá? Sorria por dentro e agradeça. Todos os dias, seja grato. Todos os dias. você pode ter uma coisinha assim pequena, seja grato por ela, porque amanhã ela vai ficar um pouquinho maior de coisa boa. Tá? Então, é isso. Acreditar, esperançar, agradecer e confiar. Confiar de fato que você está com essa proteção. então, depois disso, continue usando máscara, continue colocando álcool 70% nas mãos, continue lavando bem as mãos se for, estiver em casa. Se achar que tiver que trocar de roupa, troca de roupa. Não importa, mas cuide-se. Certo? Sempre no cuidado. E acredite, acredite que se você fizer isso, você não vai nem passar perto de alguém que está doente. em qualquer tipo de doença, gente. Isso é verdade. Tá? Então, nós podemos, nós podemos elevar nosso pensamento, nós podemos ser ser de luz e afastar todas as coisas negativas da nossa vida e de nós. E podemos vencer. Sempre. Um beijo, um abraço, muito obrigado por confiar em mim, nas minhas palavras e sigam em frente. Sempre no cuidado. Siga em frente porque é assim que é. Certo? Um beijão e muito obrigada. Curta! Vai lá, dá um joinha de novo. eu vou te dar um joinha de novo. E aí,